A União da Ilha, escola do meu coração Hoje a ilha vem brincar A volta em sorriso se levantar Que eu vou dar meia volta, a volta em meia No seu coração, ser criança não é viver Hoje a ilha vem brincar A volta em sorriso se levantar Que eu vou dar meia volta, a volta em meia No seu coração, ser criança não é viver Eu quero dar boeia Venha essa brincadeira E eu quero ver Nesse baú da memória São tantas histórias É só escolher Desperta e canta a sua alma de doença Sem porta nem corpo, abriga esperança Na mídia me fez o meu olhar No seu olhar Perder ou ganhar Ganhar ou perder Se colher de terra Jogar ou prender Um super-herói pode ser você Bebem no seu coração, eu quero esquecer Gó два E pegue na estante um livro fascinante É só na gente a imaginação Vamos brilhar! Brilhe com a vida de terra Um ar, um dia ou um chão Vem reciclar a saudade Que olhou nas mãos de arras Na cabeça do exorbel Por esse imenso país Vai colorir no céu Em um bailar dos felizes Que o carnaval é o que carnaval É na hora, vamos embora Agora é dar o que acontecer Calma e o que sorrirá Hoje ainda tem que irá Na volta e sorrindo se irá ligar Que eu vou dar meia, porta, volta e meia Com seu coração ser criança Hoje ainda, hoje ainda tem que irá Na volta e sorrindo se irá Que eu vou dar meia, porta, volta e meia Com seu coração ser criança Não é brilhar Não é brilhar É branca a poeira Em essa brincadeira Menos precisão! E eu quero ver Nesse maluco de memória São tentas escolhas É só escolher É branca a poeira Desquerda e perca sua alma de infância Se torna, se torna a morro, a minha esperança Na vida e me vejo o bem-olhar O seu olhar é pelo ganhar Ganhar ou perder, se cuidar de terra Jogar é perder, um super-herói pode ser você Enfim, vem, vem Correio, mulher, o céu Me dê a sua mão Me pegue na estante, um livro fascinante Que a sonhagem da imaginação É tão bom, vem Correio, mulher, o céu Me dê a sua mão Me pegue na estante, um livro fascinante Que a sonhagem da imaginação Brinque, correio, mulher, o céu O barco vira um gel Que a sonhagem da saudade E a honra é o que é Atravessadas ao Nel Por esse imenso país Agora vem no céu Em um bairro, vem O carnaval é o que é carruado Agora! 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 Vamos embora! Agora! Esfunde, irmã! Esfunde, irmã! Porque eu sou o carnaval Hoje ainda vem ligar A dor vem sorrindo se levantar Eu vou Que show, que show, que show, que show Que show, que show! A dor vem brinhar no seu coração Se a criança não é de querer mudar Hoje ainda vem ligar A dor vem sorrindo se levantar Eu vou Dazer a porta da alfimia no seu coração Ser criança não é de querer mudar A dor tem bucaíro A dor sem ter um É a ilha Minha ilha Minhas crianças É com vocês Brinquem, brinquem, pulem, cantem Minha ilha Minha ilha O que é isso?